Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 mais, os 10 maiores cartões de crédito do Brasil. Uma nova classificação você vai saber aqui em primeira mão no nosso canal. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Um dos vídeos mais pedidos aqui pelo pessoal de alta renda do canal, perguntando sobre a seleção dos 10 mais. Vamos então acompanhar na tela do vídeo como que ficou a classificação. Em décimo lugar ficou então o Ourocard Nankin Elo, com 2.2 por dólar gasto, anuidade 960, e você pode negociar anuidade também. Você pode ter esse cartão por convite de relacionamento com o Banco do Brasil, ou através das regras que eles têm aí nas agências do banco, tá bom? Ele é a múltipla função débito e crédito, você tem acesso aí às salas long decay, duas visitas gratuitas, através do voucher, e também você tem acesso ao site da elo.com.br barra benefícios e também acesso à sala VIP Advantage em Congonha, tá? E aí os benefícios são os variados através do benefício da elo, sendo alguns deles chip de viagem com 2GB de internet 100 minutos, né? Pontuação turbinada, Wi-Fi, seguro de viagem, proteção financeira, seguro de proteção de compra, salas VIP, assistência residencial, seguro garantia estendida e outros benefícios mais através do catálogo da elo, do cartão adicional. Em nono lugar ficou ainda a elo, agora pelo Bradesco Prime, né? A anuidade 925, você percebe que é um pouquinho mais barato que a do Banco do Brasil, pontuação 2.2 por dólar gasto, expira em dois anos, ou seja, o do Banco do Brasil dá três anos e a anuidade é um pouquinho maior, e no Bradesco 925 a anuidade é um pouquinho maior do Banco do Brasil, e expiram em dois anos, tá? Pode negociar pela central também, para correntista do banco e não correntista do banco também. Para não correntista, você pode ser convidado pelo consultor, que o Bradesco tem a empresa aí, espalhado pelo país todo, né? E 20 mil de renda para correntistas, só crédito, tá? Salas Zips, longe quei, duas dígitas gratuitas, através do voucher elo.com.br, E aí vai benefícios, Salavip Advantas em Congonhas, Salavips do Bradesco longe, tá? Então eles têm aí mais Salas Zips através do cartão Bradesco, tá ok? E os benefícios são os mesmos que eu falei do Banco do Brasil, que é pela elo, tá? Em oitavo lugar, que decadência, né? O América Express, que era o primeiro e o segundo colocado aqui no Brasil nos últimos anos, ele já está em oitavo lugar na nossa classificação aí, né? Agora a anuidade dele, uma anuidade absurda, 1.360, né? Ele começou com 1.200, agora foi para 1.360, né? Cada vez mais o Bradesco deixa de escanteio o América Express de Platinum Car, né? A pontuação 2.2 por dólar gasto, nunca expiram. Então, o benefício bom ainda dele é que os pontos você nunca vai expirar, né? Somente se você estiver na promoção Combo do Bradesco Prime, onde você vai ter um elo nanquinho e um de Platinum Car, e o de Platinum Car pode sair de graça nesse Combo, tá? Ou também pelo consultor do Bradesco, você pode não ser correntista, e pode ser correntista, e a anuidade pelo consultor, se eu não me engano, sai 3 parcelas de R$50,00 no primeiro ano. Então, sai mais barato você pedir pelo consultor do Bradesco também. A renda de R$20.000, correntista e não correntista, modalidade só crédito, salas VIPs longe do Bradesco Brasil, e salas VIPs, Amex em outros países e salas parceiras fora do Brasil, tá? Então, a América Express tem esses benefícios de salas VIPs aí. Até 5 adicionais gratuitos, desconto 50% no cinema e teatro do Bradesco, passaporte América Express, sem limite pré-estabelecido, seguro, assistência de viagem, pontuação turbinada, programa menu, platinum travel service, assistência médica, assistência odontológica, assistência em farmácia, assistência jurídica, adiantamento para despesas hospitalares, adiantamento fundos em caso de roubo, adiantamento fundos de perda de bagagem, garantia estendida, serviços Amex, Express Brasil e outros benefícios mais, tá? Assistência farmacêutica, tá ok? Então, o Amex é uma pena que ele se consolidou aí, né? Cada vez mais caindo na sua posição. Aparece em sétimo lugar aí o Visa Aeternium de metal, né? Pelo Bradesco também, ou seja, o Bradesco já garantiu aí na classificação dos 10 melhores cartões, já 3 cartões, um Elo, um Amex e um Visa, né? Então, 3 bandeiras diferentes aí na classificação, sendo 7, 8 e 9º lugar para os cartões do Bradesco. O Visa Aeternium, anuidade R$ 1.500,00, é a anuidade mais cara de um cartão aqui no Brasil praticamente, tá? Pontua 2,3 por dólar gasto, nunca expira, né? Tem a isenção neste primeiro momento da anuidade, porém, você tem como negociar pela central também. A renda de R$ 20.000,00 e não correntista. Quando ele foi lançado, ele só poderia ser para clientes private bank, tá? Com 3 milhões de investimento. Então, o Bradesco agora, ele está cedendo aí, então eu já coloquei o que vai acontecer com o Bradesco cartão, né? Os consultores, os mesmos que oferecem o American Express, o Mastercard Black, o Visa, enfim, de todos os cartões do catálogo Bradesco, também terá agora o Visa Aeternium. Quando o Visa Aeternium foi lançado, ele tinha a sua característica, é 3 milhões de investimentos para ter o cartão Infinity de metal, né? E agora está cedendo o Bradesco, vai ser lançado aí pelos consultores, na qual eles podem oferecer para não correntista e correntista do banco, tá? E aí pode apresentar extratos de banco, cartões com limite altos, comprovante de renda, imposto de renda, olerite e por aí vai. E aí, sendo aprovado, você tem aí o cartão Visa Aeternium de metal, tá? Ele está em 7º lugar e os benefícios deles são todos pela Visa, tá? Todos pela Visa, além de ter 50% de desconto nos cinemas do Teatro do Bradesco e Teatro dos Bradesco, até 3 adicionais gratuitos também, tá? Eu não me lembro da classificação do Itaú aparecer alguma vez na classificação dos 10 milhões de cartões, e nesse momento, em 6º lugar, aparece o Itaú Personalité Visa, enfim, de múltiplos. Anuidade 1.200, pontuação 2.5 por dólar gasto, nunca expiram. Programa múltiplos, tá? Se você tiver um investimento de 1 milhão ou mais, e gastando 90 mil reais nos 3 primeiros meses consecutivos, né? Você terá isenção da anuidade de 1.200 reais também. Então, para quem é investidor do banco, e para quem gasta 90 mil reais nos 3 primeiros meses, tem a isenção total da anuidade também. 15 mil é de renda para correntista, né? Então, tem que ter 15 mil de renda para correntista, ou se enquadrar na classificação de pontuação score do Itaú. Vamos supor que você tem 10 mil de renda lá, né? E você tem uma boa pontuação, existe também a possibilidade do gerente solicitar para você esse cartão, tá? Só a modalidade de crédito. Você tem acesso ao long-key grátis ilimitado, então, a sala VIP é ilimitada, long-key não tem quantidade de acessos, tá? Como os demais já mostrei para vocês aí. Proteção de preço, proteção de compra, e os demais benefícios, todos pelo Visa Infinity. Além de 50% de desconto nos teatros do Itaú, e também 50% em cinemas do Espaço Itaú de Cinemas, e também Play Art em parceria com o Itaú. Até seis adicionais gratuitos, tá? Em quinto lugar, pela primeira vez aparece também uma cooperativa, o Cicred Black, A anuidade, uma das mais baratas também no mercado, R$ 750,00 a anuidade do Cicred Mastercard Black, dois pontos por dólar gasto, expiram em dois anos, a anuidade fica isenta conforme o uso do cartão, tá? Por convite só para a correntinha da cooperativa, débito e crédito, tá? Long-key grátis ilimitado, sala VIP Guarulhos, também gratuita pela Mastercard, Mastercard Airport, Concierge, assistência global emergencial, Price Cities, o Price Cities, você tem acesso aí também em Miami, a benefícios na cidade de Miami, né? Em shoppings, com desconto de 15, 20, 30% de desconto, dependendo da loja que você vai comprar, tá? Você tem aí também o seguro garantia estendida, isenção de rolha, tá? Nesse caso, quem não tem benefício em sala VIPs, em cinemas, não tem teatro, né? É só os benefícios da Mastercard mesmo, tá? E o programa de fidelidade do Cicrédito, ok? Em quarto lugar aí aparece, com glamour aí, também o Mastercard Black da Porto Seguro, anuidade R$ 1.200, ela é decrescente a anuidade, conforme você tem a anuidade R$ 1.200, dois pontos por dólar gasto, até R$ 6.000 em compras, tá? E se você gastar acima de R$ 6.000, você vai ter R$ 2.2 por dólar gasto. E os pontos expiram em dois anos, tá? Se você gastar R$ 15.000 em compras no mês, ou R$ 500.000 de investimentos, você tem a isenção total da anuidade. Então, se você gastar R$ 15.000 em compras por mês, tá? E R$ 500.000 em, ou, ou, desculpa, ou R$ 500.000 em investimentos na Porto Investimentos, você terá a isenção da anuidade do cartão Mastercard Black, tá? R$ 30.000 de renda ou extratos ou fatura de cartões para comprovar a sua renda ou movimentação. Eles aceitam renda, extratos de banco e também fatura de outros cartões com limites altos, tá? Só modalidade de crédito, acesso ilimitado no loan de key, tá? Acesso também à sala VIP de Guarulhos e os benefícios todos pela Mastercard, como já falei, tá? Em terceiro lugar aparece o Elo Nanquim da Caixa Econômica Federal. Nas outras comparações que eu fiz, o Elo Nanquim da Caixa já vinha subindo, né? Um dos melhores cartões de crédito do Brasil. Está em terceiro lugar aí. Uma anuidade de R$ 828.000. Pontuação 2.3 por dólar gastos. Inspiram em três anos. Pode negociar pela central anuidade. R$ 15.000 de renda, sendo o limite mínimo exigido pelo cartão R$ 25.000 para correntista e não correntista. Ou seja, quem é cliente e quem não é cliente tem uma renda de R$ 15.000 ou mais. O limite mínimo exigido pelo cartão é de R$ 25.000, tá? Então, é um belo de um limite para um cartão black, tá? O site da elo.com.br barra benefícios e também acesso à sala de vandas em Congonhas, tá? Os benefícios são todos pela elo, nada pela caixa econômica. Chip de viagem, 2 GB internet, mais 100 minutos gratuitos, pontuação turbinada, Wi-Fi grátis, segundo de viagem, garantia estendida e outros benefícios mais no site catálogo elo.com.br, tá? Então, é um belo de um cartão. E a caixa, que é um banco público, né? Aparece aí com um belo de um cartão realmente em terceiro lugar, desbancando aí, né? Desbancando aí o Bradesco, Itaú, Santander, né? Vários cartões aí pela bandeira elo, ok? A caixa também, infelizmente, tem o Visa e o Mastercard, mas também deixou de escanteio esses dois cartões. Ele deve aparecer entre os 15 melhores cartões do Brasil, né? Mas entre os 10, não conseguiu chegar dessa vez. Se eu não me engano, na minha última comparação, o Mastercard Black da caixa e o Visa Infinity aparecia entre os 10 melhores do Brasil e nesse momento perdeu posição aí por Visa Eterno, por Cicred, pelo Itaú, que cresceram aí no mercado, tá? Em segundo lugar, aparece o Porto Seguro Visa Infinity, ou seja, os dois maiores cartões da Porto Seguro de alta renda, o Visa Infinity, o Mastercard Black, aparecem em segundo lugar o Visa Infinity e, em quarto lugar, aparece o Mastercard Black da Porto. A anuidade é 1.200, pontuação 2 pontos por dólar gasto até 6 mil reais em compras e 2.2 acima de 6 mil reais em compra e os pontos expiram em dois anos. 15 mil em compras ou 500 mil em investimentos, você fica isento da anuidade. 30 mil de renda ou através de extratos ou fatura de cartões. Só a modalidade de crédito, acesso ilimitado ao Priority Pass grátis ilimitado e loan de Q grátis ilimitado também. Então, é o único cartão que vem com o Priority Pass ilimitado, que é o Prestige, né? E o loan de Q grátis. Mas, acredito eu, que nos próximos meses aí, a Porto Seguro deva tirar também o Priority Pass e manter apenas o loan de Q devido aos custos que o cartão tem em manter o Priority Pass. Proteção de preço, proteção de compra, emergência médica, veículos, locadoras, né? Todos os benefícios pela Visa, nada pela Porto Seguro. Tem também descontos, o cartão da Porto Seguro, no Teatro Porto Seguro aqui em São Paulo e em outras cidades onde tem o Teatro Porto Seguro. E shows quando a Porto Seguro patrocina, também tem desconto aí de 15, 20 e 30% de desconto clientes da Porto. Tem também, quem tem o cartão Porto Seguro, desconto em lojas, em parceria com o Shopping Porto Seguro, tá? Em primeiro lugar, se eu não me engano, mais uma vez mantém-se a classificação aí, o Santander 1 Limited, né? 1 Limited, um cartão Mastercard Black, né? Um dos mais poderosos aqui do Brasil, a anuidade 1.092, 2.2 por dólar gasto, pontos nunca expiram. É 40 mil por mês em compras, tá? Ou 40 mil em pontos esfera, a anuidade fica isenta. Então, 40 mil em compras por mês, tá? 40 mil em compras por mês, ou 40 mil em troca de pontos esfera. E aí, essa anuidade fica isenta, tá bom? E a renda é 40 mil reais, ou movimentação mensal de 40 mil para correntista, tá? Ele tem a função débito e crédito, acesso grátis e limitado, sala, long, gay. Ele tem 8 acessos gratuitos por ano para os seus convidados, que começa a contar de 1 de janeiro a 31 de dezembro. No ano, o acesso será cobrado o valor de 27 dólares por convidado, tá? Então, tem esses benefícios aí da Mastercard, do Limited, né? Do Santander, onde você tem acesso a mais de 850 salas VIP, longe que gratuitas, para o titular e para os cartões adicionais, né? E para convidados, você tem aí acesso a 8 acessos gratuitos por ano. Então, se você levar, exemplo, 5 pessoas com você como convidado, sobra 3 aí durante o ano. Ele conta de 1 de janeiro a 31 de dezembro, tá certo? E os benefícios são da Mastercard Black, tá? E também acesso aí a desconto em cinemas pelo cartão Mastercard, e da Santander, logicamente, e também a teatros do Santander, e alguns shows, quando ocorrem, também tem os benefícios do programa Santander. O Esfera é um dos melhores programas de fidelidade que tem aqui no Brasil. E o Santander, essa pontuação 2.2, pode chegar em alguns momentos, quando o Esfera lança a promoção, 6 pontos por dólar gasto na promoção das metas que eles colocam aí, que é muito forte, muito boa. Eu já vi pessoas que ganham muitas milhas, muitas milhas, através desse programa, e através do cartão Santander, né? Então, é um dos melhores cartões, o Santander Mastercard Black, da categoria Select e Private, né? Então, ele tá aí dentro do primeiro cartão, número 1 do Brasil, baseado, na comparação que eu vi, baseado aos benefícios do cartão Mastercard Black, a forma de você conseguir o cartão, é mais restrito, porque ele realmente é um cartão de alta renda, né? Então, fica limitado aí, pra pouquíssimas pessoas terem esse cartão. Em segundo, aparece o Visa Infinite, da Porto Seguro, com duas, acesso a duas salas VIPs, né? Mas eu duvido que as pessoas utilizam as duas, é bom ter, mas é muito difícil você estar no aeroporto, e você, a gente tá tudo correndo, a gente sempre tá corrido, né? Então, causa duas salas VIPs, mas, não deixa de ser uma maravilha aí, né? E em terceiro, aparece o Elo, então, ou seja, a Mastercard, o Visa e o Elo, aparece pra nós, em primeiro, segundo e em terceiro lugar, as três melhores bandeiras, atualmente, do Brasil. E, logicamente, o Amex, ele cai lá pra baixo, né? O Amex dá uma caída violenta aí, em oitavo lugar, e se bombear, nas próximas comparações, o Amex pode sair da classificação dos dez melhores cartões do Brasil, né? Você vê que a Diners nem aparece, já se foi, né? O Amex tá caindo aos poucos, cresce, então, o Visa, cresce a Mastercard, cresce o Elo, né? A bandeira Elo vem com força total. Então, este foi o vídeo de hoje, referente às comparações, das bandeiras de cartões, fizemos uma enquete no nosso canal, uma pesquisa, qual a bandeira de alta renda, que é a melhor, e a galera, tá respondendo aí, Mastercard em primeiro lugar, então, bate, com, a pesquisa que eu fiz, que o Mastercard está em primeiro lugar. Então, este foi o vídeo de hoje, referente aos dez melhores cartões de crédito, alta renda do Brasil. Vamos para os abraços, então? O abraço de hoje, eu vou mandar para o Marcos Paulo, do Rio de Janeiro, tá aí, esperançoso para ver essa pesquisa aí, para ver esse vídeo, né? Um grande abraço para o Marcão, para o Cristiano também, o Bocão aí do Rio de Janeiro, um grande abraço para você aí, o Jonathan também, um grande abraço para você, o Rafael Levi, que também está ligadinho aí, chegou o cartão Black dele, está super feliz, um grande abraço para você também, o pessoal aí de Roraima, um grande abraço a todos vocês, meus amigos, e o pessoal aí da Bahia, que também está sempre ligado no nosso canal. Um grande abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo, e com Deus!